Para mim é o seu sem tirar e sem pôr. Vai, rapaz. Eu estava assuntando. Ela parece que eles fizeram a medida de fazer. Ela foi inimiga. Foi. Eu disse que quando você era um capialzinho assim, mais nu, disse que era tentado para danar, né? Ih, rapaz. Eu era um caboclo gostoso, birrente, teimoso. Não obedecia ninguém, não atingia. E um vinha me dar um conselho, virava a cacunda lá e gaveta cruzando sozinho. Um vinha me dar um paipite, entrava na orelha, saía na outra, era do mesmo tamanho. Eu era do avesso para o mundo mesmo. Então, por causa de ser birrente e teimoso, vocês estão vendo, está faltando uma lasquinha na venta. É, falta mesmo, né? Isso, rapaz. Foi nesse tempo. Um dia, já de tardezinha, o solo já lá ia moitando por detrás da cacunda da serra. Eu saí na porta, olhei, rapaz, um poitinho, deu de vazar na vara do chiquinho. E desci eu para o lado de uma horta. E aí eu pensei que tem que pegar, porque ele não vai dar prejuízo. E eu cipiei em riba desse caboclinho. E aqui, e acolá, eu fui correr nele, fui chegando para perto. E ele era um animalzinho bem arisco. Quando ele viu que eu estava para chegar, ele estava para abufar, ia pular. E quando eu já estava para tarracar na escadeirinha dele, ele estava furiou debaixo de uma seca de arame, rapaz. E naquele embalo que eu envia, quando eu morguei para passar no vão do arame, eu gastei demais, e uma feipa veio aí. E pregou, rapaz. Aí eu fiquei amarrado ali, porque ele puxava e estava pregado. Eu levava a mão lá para tirar, estrepava o dedo. E eu fiquei ali naquele trem, e isso lá ia chegando um caboclinho assim perto. Quando viu naquela maçaroca ali, ele resolveu me dar uma de mão, mas eu já estava enfesado demais. E quando ele falou, para isso, eu falei, não, estou aí. Um pedaço é o burro. Era um birrento mesmo. Quem é isso?